. 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 E já recolhe o flaps só Flaps subiu Tá subindo a 700 por mil É, não tá forçando É, mas é melhor assim Então aqui ó, é 5 mil 5 mil Depois de através de amparo 7 mil A gente subiu uma vez que deu um relê Um filho da puta ali A direção de corredores É o Papão e o Zulu-Pilomaica Agora de Morungaba para Através de amparo Na direita do corredor No 0, no 5, 5 mil, 10 Ainda não usou o Zulu-Pilomaica Olha lá, olha as espetadas lá Como é que tá lá, né Cheio de ponta pra lá Vamos ver como o relê é alto Nós estamos a 5 mil, olha o chão É muito alto O Juliette, Charles Juliette na vertical de Jaguar Por isso que eu te falo, esse Broke na 1500 É o melhor rapaz A gente vai chegar abaixo dos 1500 Na magnética 082 Para coordenação dos corredores Papapapa, Delta Oscar Golf Livrou o portão de Paulínia Segue com o Pro de Cosmópolis A 4500, peço Seguração dos corredores Papapapazula, Mike Delta Bloqueou o Cosmópolis Segue pro Jaguariona A 397, ascensão 4 mil Vai manter os quatro Passando as outras aeronaves Bairro 09, Lucro Mike Famílias De frente ao porto no sol Vai terá no salo, Lucro Mike Foi construído por causa dessa fábrica, essa pista Impressionante Mas a pista é ótima, a pista é excelente Regressando final, 09, Zulú, Lucro Mike Eu falo, falo, falo Mas eu tô avisando que tem aquele cara que tá fazendo check Não sei? Fazendo check list, eu não sei aonde Ele tá Tá Eu sinto ele tão bobo Ele não tá bobo? Não, é o que você não tá acostumado Não passei o motor nenhum Vou com o motor É muito rápido É, mas a pista é comprida Curta não, pode sossegar Segurando a bequilha o máximo que dá Pouso da aeronave que tá no solo É, o motor que tá no solo Vai ligar, vai liberar em mais 15 segundos É, mas aqui no Zulú, Lucro Mike, lá em cima Bacana Check shape, bora O Zulú, Dr. Mike, nesse sentido 100, 0709, 0409, reporte para o Zulú Se você parar fora do solo, eu vejo mais É voado Ele gosta muito disso Daí tinha voado É, aqui ó, nesse vale A pista é pra lá Passar pro é lá Ah É que aí você vai muito entre o morro e o morro, hein não? Não Não Bom, aqui tá bom, ó É, tá limpo Passar pro, ó Ah, é nossa pro Caution, terrain Que chique, ela Caution, terrain Ah, é, você escutou? Eu tô em caution Tem, eu tenho 500 Eu vi 500 É Aqui abriu Eu vou nesse estacionamento aqui Sim O Estadão O Estadão É aquele prédio bege Tá vendo o prédio bege Tem essa fileira de vermelhos Antes um pouquinho, quase grudado na marginal É o Estadão Trafic driver, monitor closure rates O Zulu Kilomike, 20 segundos para ingresso na do vento Tem, Zulu Kilomike, reporte visual alpha para a 28A na final e gira base como número 2 Reportará visual alpha alpha e para girar base como número 2, o Zulu Kilomike Tem, Zulu Kilomike Reportarei pista livre, mantenha a aproximação Aguarda pista livre, mantendo a aproximação, Zulu Kilomike O Romeo X-Ray Charles, seus falos são os 1,5, 0,3, de pera, 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 de pera É, muito lento Passo Tô em Marte, o Papatango, novembro aqui foi encerra, tá pronto, ponto de espera da 3-0 Cliente, novembro aqui foi encerra, reporte visual com ultra leve avançada na final Reportará com visual com ultra leve avançada na final, novembro aqui foi encerra Zulu Kilomike, autorizado pouso 3-0, vento 3-5-0 graus, 08-9 Cliente, autorizado, Zulu Kilomike Cliente, autorizado, Zulu Kilomike Achei que a base já tava muito baixa, baixa e lenta, mas é impressão minha, não sei Impressão de que o testuou super rápido Mas também se tirar a velocidade lá em cima, não acontece nada, ele perde em um instante a velocidade Eu vi lá em Poços Puxa o nariz pra cima, ele desaba Segundo o dente de fato A gente deu a base muito, muito longe Já tô as duas vermelhas Já tô as duas vermelhas Pronto, já branqueou uma Já branqueou uma, tá ótimo Tão super rápido Tão super rápido A gente não decide tão rápida, é que a funda é tão rápida Desculpa o Kilomike Tá vendo esse alerta, eu velo que não é aqui A pressão tá baixa A pressão tá baixa É 0-0-4 Ciente, procedente de Serra Delta Lima Alpha, pista 3-0-0-4 Tão reparado a final do heliponto Ciente do tráfico, estibra a volta Tão novembro, tá critério gramada 3-0 Aposto, tá autorizado Aposto, tá autorizado Aposto, tá autorizado Puxa até a casa do Bahia Vê se consegue A gente consegue girar aqui Puxa até a casa do Bahia Puxa até a casa do Bahia Puxa até a casa do Bahia Meu Deus Perfeito Muito trocante se desligar pra frequência do som Tchau